5 horas e 44 minutos, vamos ao vivo direto para Brasília. Nesse momento, o presidente da casa, Arthur Lira, fala sobre levar o projeto de lei do voto impresso para o plenário, que já foi rejeitado ontem na comissão especial. Vamos ouvir. Eu sempre faço ouvindo, tenho consultado vários líderes e faremos uma reunião na segunda-feira com todos os líderes dessa casa para tratar de tributária, para tratar de eleitoral e para tratar da questão da PEC no plenário. O presidente da República tem o seu gabinete, a Suprema Corte tem os seus juízes e o Ministério Público Federal tem no Procurador-Geral da República firmeza e responsabilidade constitucional, todos ciosos do seu espaço institucional. E a Câmara dos Deputados é a casa mais democrática, onde o voto livre reverbera sempre a vontade popular. Ouvir a casa, ser a voz de todos os deputados, sermos nós e não eu, coisa que venho repetindo constantemente para todos vocês. Por isso, essa é uma decisão coerente com a minha trajetória de homem público que não foge ao debate. Repito, não contem comigo com qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes, Ainda mais como o chefe do poder, que mais representa a vontade do povo brasileiro. Este é o meu papel e não fugirei jamais deste compromisso histórico e eterno. O botão amarelo continua apertado, segue com a pressão do meu dedo, estou atento 24 horas, atento todo o tempo, todo o tempo é tempo. Mas tenho de certeza que continuarei, e eu quero deixar isso de maneira bem clara, pelo caminho da institucionalidade, da harmonia entre os poderes e da defesa da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa, que infelizmente já foi longe demais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Quando a gente tem uma proposta desse tipo, é necessária a apresentação, isso na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já tínhamos passado por essa etapa, depois é montada a Comissão Especial. Dentro da Comissão Especial, ontem aconteceu uma votação, 23 a 11, 23 para que não seguisse, ou seja, a PEC naquele primeiro momento foi cancelada, de acordo com a visão desses partidos, os líderes que foram lá e apresentaram, cada um representando a sua sigla. Havia a possibilidade, então, dele, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, levar, ainda assim, mesmo com uma rejeição de ontem, para o plenário da Câmara dos Deputados, essa votação. E hoje, ele marca uma coletiva de imprensa para justamente falar isso, dizer que ele vai, mesmo com a reprovação anterior, encaminhar essa votação para a Câmara dos Deputados, e lá, então, eles vão decidir o que vai ser feito a partir dali. E claro que a gente vai acompanhar isso de perto, para trazer mais uma polêmica, a aprovação tem que acontecer rápido, pelo menos um ano antes dessa eleição, então, tem até outubro para, de fato, bater o martelo e ver o que vai acontecer a partir daqui.